A cantora Paula Fernandes sofreu um grave acidente de carro neste sábado, 27, em São Paulo, como ela mesma relatou em detalhes neste domingo, 28, em suas redes sociais. Em mensagem publicada em seu Instagram, ela mostra a foto de seu carro, capotado, diz estar ainda em choque, mas revela que está bem e se sentindo grata, em particular porque hoje é seu aniversário. Hoje é meu aniversário, e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva. É um recomeço, escreveu ela na postagem. Eu ainda não sei bem como eu tô. Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci. Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim, afirmou. Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar. Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror, e quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava. E ele estava bem. Tenho muitas coisas para dizer nesta mensagem. Eu ainda estou em choque. A cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente. O que nos salvou? Deus, o carro que se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente como salvou a nossa. Eu machuquei um pouco o meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões. Hoje é meu aniversário, e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva. É um recomeço. E, neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, eu só quero agradecer. Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra. Não sabemos o que poderia ter acontecido. Eu sei que a minha hora vai chegar e pude experimentar isso com muita clareza ontem. Mas, diante do presente de estar viva e poder escrever esta mensagem, quero recomeçar, refletir mais sobre tudo isso e seguir. Dia 27 de agosto de 2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Dia 28 de agosto de 2022, dia em que renasci para a vida mais feliz, muito tempo.